Olá, neste vídeo vamos mostrar como realizar o novo login, primeiro acesso e cadastro de secretárias no sistema autorizador web. Toda pessoa usuária do sistema deverá ser identificada individualmente, desta forma não será mais possível o acesso apenas por clínica. O sistema solicita o login do usuário, a clínica com o qual está vinculado e senha pessoal. Caso a pessoa ainda não possua o usuário cadastrado na clínica desejada, deve utilizar o botão de primeiro acesso. Na tela de primeiro acesso são solicitados o código da clínica e senha. Em seguida, são solicitados os dados pessoais, cabendo uma ressalva aos dados de CPF e usuário, que serão utilizados para validar acesso e não poderão ser mais alterados. Com o cadastro feito, agora você pode acessar o sistema autorizador. No menu de serviços, temos agora a opção cadastro de secretárias. Nesta tela, caso o usuário logado não for um administrador ou prestador da clínica, ele poderá visualizar apenas o seu cadastro, assim como alterar sua senha e dados pessoais. Caso o usuário logado for um administrador ou prestador da clínica, poderá visualizar todos os registros de acesso cadastrados para esta clínica, assim como incluir ou alterar informações de qualquer registro, exceto a senha de outros usuários. Um administrador também poderá ativar ou inativar acessos e tornar outros usuários administradores. Nesta mesma tela de cadastro, caso o usuário selecionado for o próprio logado, é possível visualizar a sua situação em outras clínicas.